E aí Davi, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui com o T-Code E é o seguinte, na aula passada a gente pegou a lista que estava lá no nosso front-end Trazida obviamente pelo nosso back O legal da forma que a gente pegou é que sempre que tiver mais itens nessa lista A gente adicionar, esses itens entrarão na lista que a gente criou Assim que o evento de clique for entendido ali pelo nosso JavaScript no front-end Eu quero lembrar que a gente está mexendo 100% com front-end Não tem nada a ver com back-end, tá bom? Front-end raiz e a gente está explorando muito o dom, a árvore dom dos nossos elementos no HTML Utilizando as heranças de filhos dentro do nosso HTML com o JavaScript A gente está manipulando com o JavaScript e o HTML para trazer as informações que a gente quer E agora a gente vai continuar avançando Nessa aula eu pretendo fazer o play music aí Enfim, deixar a música aparecendo que está tocando ali E a gente vai avançando conforme for, beleza? Então bora para a tela do meu computador e depois a nossa vinheta Para a gente continuar esse projetinho que está ficando supimpa E quero dizer antes disso Provavelmente a última aula possa ter ficado um pouco confusa para você Faz o que eu fiz, executa Nessas aulas a gente vai vendo isso um pouquinho mais E aí você também pode voltar e putz, agora sim eu entendi como funciona Então não perde o foco, vamos para cima que vai dar super bom Bora lá para a vinheta Muito bom, esse é o código que a gente tem até agora, tá? Esse código aí que está com algumas linhas Se a gente juntar mais o código aqui Tirar essas linhas sobressalentes Que eu deixo só para enxergar melhor A gente tem aí 24 linhas de código Console log aqui não precisa Então 23 linhas de código até agora Beleza? Eu gosto de deixar um pouquinho separado Para enxergar melhor Mas não quer dizer que vai funcionar ou não Beleza? Só para enxergar melhor mesmo o código Bom, nosso if aqui para evitar aquele erro que a gente estava tendo Quando eu clicava fora de algum elemento Perfeitinho Agora vamos criar uma função dentro desse evento Essa função vai se chamar updateDataMusic Para a gente pegar exatamente a música que está tocando atualmente Eu preciso navegar música por música Por isso que eu tenho o currentMusic aqui Eu tenho essa variável currentMusic De forma global para a gente conseguir acessar Não só dentro dessa função aqui Mas também outras funções que a gente vai criar fora desse evento de clique Vai ter uma função que a gente vai criar fora desse evento de clique Mas bora lá então Essa função Vou chamar aqui FunctionUpdateDataMusic Vai dar um update nos dados da música atual Beleza? Eu vou criar como função para a gente encapsular o nosso projeto Bom, bora lá Primeira coisa, vou pegar a currentMusic Que a gente tem ali em cima Vou vir na minha lista de áudios E vou falar que a currentMusic É O índex atual Beleza, calma Calma, 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 calma Vou até dar um zoom aqui Respira fundo CurrentMusic é Dentro de áudios Que é essa minha lista que eu estou preenchendo aqui Sempre quando eu clico Em áudios aqui E o índex O que é índex? Item, índex começa com zero Então minha posição zero Certo? Qual é a posição zero? É a primeira música do áudio Primeiro objeto de música do áudio Perfeito Então essa é a currentMusic Sempre que eu abrir a minha tela Clicar em play Abrir minha tela não Quando eu clicar em play E por que não abrir minha tela? Porque quando você abre a tela Não está tocando nenhuma música Aí eu aperto em play E aí alguma música vai ser tocada Então quando eu apertar em play Eu vou pegar esses áudios Quando eu apertar em play Ele vai preencher a minha lista de músicas Eu vou pegar esses áudios E vou falar que a música atual É a primeira É a que está na posição zero Perfeito Show? O que mais que eu vou fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui Nesse projeto? Eu preciso agora pegar A currentImage CurrentName CurrentArts E o volume E setar um volume Tá bom? Então vamos lá Document Vamos fazer tudo direto Vamos fazer tudo direto no document.querySelector E aí a gente vai pegar a nossa currentMusic Então é tudo hashtag aqui Subindo um pouquinho no nosso index A gente vai achar aqui a currentImage É a imagem atual Dessa música aqui Essa imagem atual Eu vou colocar um CRC nela Que vai ser de CurrentMusic.imagem Certo? Que tem aquele objeto A gente tem a imagem Tem o nome Tem tudo bonitinho Então CurrentMusic.imagem Perfeito Agora eu vou replicar Isso aqui E vou trocar Apenas os nominhos Que vai ser CurrentName Deixa eu só Duplicar isso aqui de novo Vão ser 3 vezes 4 vezes Pronto Que eu preciso do volume também CurrentName Isso aqui precisa ser colocado Primeiro Por quê? Pra eu dar play Eu preciso ter Essa música atual Setada Eu preciso saber Qual é a música A primeira música Que eu vou dar play Então por isso que eu tô fazendo isso Primeiro antes do play Tá? Aqui é o artista Coloquei em português Mas enfim É por causa disso aqui Nome e tal Acho melhor trocar Melhor colocar Name Artist Outro R Acho que é artist Assim Boa Image E áudio Perfeito Então aqui só Troca pra name Troca pra image E troca pra artist Beleza? Só pra ficar bonitinho aí Então Tá tudo em inglês Eu coloco coisa em português Não fica nada a ver Fechou Objeto aí Transformado CurrentImage CurrentImage Áudio E não vai ser Aqui no SRC SRC é só na imagem Aqui é Inner Text Pra eu mudar o Text Pode ser Inner HTML Não Eu gosto de Inner Text Inner Text Pra eu mudar o texto Aqui também Pra eu mudar o texto E aqui é o valor É o value Do meu input Qual é o valor Do meu input Eu quero que o valor Do meu input Seja o áudio Ponto Volume Vezes 100 Por que? O áudio Ele tem Um objeto volume Tá? Ele tem objeto volume Esse objeto volume Ele é De 0 a 10 E a gente sempre A gente tá utilizando A escala de 100 aqui Então eu sempre multiplico Aqui por 100 Pra gente De 0 a 10 não É 1 É menor que 1 Na verdade O volume desse áudio É sempre menor que 1 Então é 0.01 0.1 0.2 0.3 Então eu sempre Tô multiplicando por 100 Pra gente ter 1, 2, 3, 4, 5 Até o 100 Tá bom? Basicamente é isso Fechou Então o current music É o áudio volume Que é o padrão Eu quero que ele Seja multiplicado por 100 Pra gente Utilizar esse range Aqui ó De 0 a 100 Perfeito Lindo Maravilhoso Agora a gente Já tem Esses dados Inseridos O que que a gente Precisa fazer? Vamos testar? Vamos ver se dá certo Esse update music Ele vai ser chamado Na hora que eu Clicar no botão play Ou clicar em qualquer coisa Na verdade No botão play específico Mas eu vou jogar ele aqui Pra ser executado Quando eu clicar Em qualquer coisa Então eu tenho essa função Quando eu clicar aqui Eu vou Obrigatoriamente clicar no play Depois eu deixo isso Mais bonitinho Eu quero ver Essas informações Serem mudadas Vamos ver se funciona Já o nosso código Então eu vou dar F5 Pra gente não Errar Eu vou dar um play E olha o que a gente tem A imagem do coelho O nome E O nosso artista Perfeitinho Aqui Bem bonitão Beleza? E o volume 100% O volume 100% Deixa eu ver se meu osso Tá na frente Não tô Então o volume 100% Se eu der F5 De novo Vou dar F5 Ele vai zerar Olha o volume onde tá Vou deixar até o volume menorzinho Aqui embaixo na minha cabeça Eu cliquei em qualquer coisa E aí ele já Deu o 100% Beleza? Então o volume tá em 100% Então sempre no volume máximo Ele vai começar E dar o play na nossa música Que daqui a pouco vai acontecer Tá? Então já tá funcionando Já tô colocando aqui A current music A música que tá rolando No momento Que coisa linda Mas esse update Não vai acontecer Aqui Sempre que eu clicar em qualquer coisa Só vai acontecer Quando eu apertar no play Tá bom? Então prestem atenção nisso Bom, bora continuar então O que que eu preciso mudar Agora também? Eu preciso mudar O progress bar Né? Porque eu quero pegar Onde a música está Pra onde ela vai Isso é muito importante O valor atual E o valor final Né? O horário atual Ali O tempo atual E o tempo final Dessa minha música Então pra isso Eu vou criar uma const Chamada progress Progress bar Progress bar Que vai receber Em document query selector O meu progress bar Mais uma const Que vai ser o text Current duration Current duration Current duration A duração Atual Tá bom? Duração atual Query selector E a duração atual Aqui Tá como Current duration Duration Então duração atual E mais um desse Para Total Duration Duração total Total E aqui eu acho que é só Total Em vez de current É isso mesmo Perfeito Já peguei tudo Agora Vamos lá Vamos fazer esse progress bar Funcionar Então progress bar E eu não fiz Dessa forma aqui Direto no document Igual eu fiz nesse Porque eu vou ter que Adicionar algumas coisas a mais Então eu preferi Colocar uma variável Para não ficar tão grande Aqui o código Mas daria para fazer Também tudo no mesmo Então progress bar Max Vou pegar o máximo O máximo É o current music Ponto áudio E esse áudio Ele tem uma duration Tá bom? Ele tem uma duração Que não preciso multiplicar por 100 Só uma duração Então o máximo Do meu progress bar Vai ser a duração O tamanho máximo dele O que é esse max? É esse aqui Que eu travei Progress bar Max 0 Agora o max não vai ser 0 O max vai ser a duração Do áudio atual Da música atual Que no caso A primeira ali é a ukulele Fechou Então o text Total Duration Eu vou mudar Vou dar um inner text Para Seconds Tá To Minutes Nossa música Ela vem Como Segundos E eu preciso fazer Uma conversão De segundos Para Minutos Isso será feito Então ó Current music E áudio duration Tá Com a duração Será feito através De uma função externa Fora de tudo Aqui ó Seconds to minutes Essa é uma função Que a gente vai precisar Criar Function aqui na frente Para não dar problema Que a gente vai precisar Criar Ela vai receber um time Beleza Um tempo A gente vai precisar Criar fora de tudo Porque enfim Não pode ser executado Ele simplesmente Vai fazer a conversão Então const Minutes Vai receber um math Que é uma biblioteca padrão Floor time Dividido por 60 E os segundos Const Seconds Match floor time Mod 60 Então eu vou dividir O tempo Por 60 Que vai vir Aqui é só para arredondar O valor Ele vai arredondar Esse valor E o que sobrar Desse valor Mod O que sobrar Dessa divisão Da divisão de 60 Vai ser os segundos O inteiro é um minuto E o resto é o segundo E aí a gente vai dar Um return aqui O que a gente vai retornar A gente vai retornar Uma template string Para retornar Um valor bonitinho Uma string bonitinha Então aqui Com o template string Eu vou adicionar Agora entre parênteses Zero E aqui vai ser um Bagulho muito louco Zero Mais Minutes Slice Menos 2 Para ele tirar Todos os espaços Os zeros Dos minutos Porque ele pode vir Com zero À direita À esquerda Para ele trazer Só o número Realmente Dois pontos Fora aqui Desse meu Item aqui Do template string Mais uma Mais uma variável Aqui que vai ser Entre parênteses Zero também Mais seconds Concatenar Slice Menos 2 Também Ele vai retornar Para mim Uma string Bonitinha Nesse seconds To minutes Através dessa duração Beleza? E para finalizar Essa parte Aqui Do updated music A gente vai fazer A mesma coisa Do text duration A mesma coisa Aqui Ainda estou dentro Do updated Com O current Então ele é o total Aqui é o current E essa duration Não é duration É current Current time Dentro de áudio A gente tem O current time Tem o duration E tem o current time Que é o tempo atual Da música Tá bom? E a gente vai fazer isso Transformando aqui No seconds to minutes Para o current duration Bom Para finalizar Essa função A gente vai fazer Um progress bar Progress bar Value As number Que é uma função Do progress bar Current music Áudio Current time Value as number Do progress bar Para ele se transformar Nesse carinha aqui E ele vai deixar O meu progress bar Acompanhando A música Deixa eu dar Um update aqui Music Se eu clicar Em qualquer coisa Antes de a gente Fazer o botão De play Só para a gente ver Se todas as configurações Vão ser colocadas Na nossa página Então voltando aqui Na nossa página Vou dar um F5 Tá vazio Ó Zerado Zerado Vou dar o play E ele vai trazer Para mim aqui ó Um minutagem Se eu jogar Aqui para frente Ele não está travado Porque eu não dei o play Ainda né Eu preciso dar o play Ele vai funcionar Mas já está aqui ó 2 minutos e 26 É isso mesmo 2 minutos e 26 É o beijo Aqui o ukulele Então ele já trouxe Para mim O current time Está em 0 Daqui a pouco Quando a gente apertar Play mesmo Ele vai dar o play real Beleza Deixa eu tirar Esse update music Daqui Essa chamada Do update music Ok Então temos aqui O update music Vamos criar O botão de play E aí esse botão Ele vai ser Bem rápido de criar Vocês vão ver A parte mais demorada Do vídeo É até aqui né É até essa parte Para setar as paradinhas Deixar tudo bonitinho Fazer o update Da música atual E aí finalizando Esse botão de play A gente já zera a aula Então se No meu evento O target id Ponto id Que for clicado For igual A play Control Então se eu clicar No play Control Nesse id Aí eu vou dar play Na minha música Então primeira coisa Que eu preciso saber Se O index Que é aquela valor Que está É igual a 0 Se eu estou na primeira música Se eu estiver na primeira música Eu faço um Updated music Data music Se eu estiver na primeira música Eu faço isso Tá bom Só isso Essa verificação Só para Ele colocar Ele executar Essa função Só quando eu estiver No índice 0 Tá Então quando eu estiver No índice 0 Ele coloca essa parada Se Explain Então eu estou negando o explain Explain Se está tocando aqui É false Então aqui eu estou perguntando Se ele é true Se ele for true Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar O botão de play Então a gente precisa Pegar esse botão de play Para pegar ele Vai ser muito simples É só a gente subir Tudo Embaixo de controls Eu vou pegar Btn play Play control Tá Eu vou ter que precisar Pegar ele aqui Para a gente Adicionar um evento A ele Beleza Então Na verdade Não é um evento Mas a gente vai dar Um replace Nele Porque a gente precisa Mudar esse botão de play Para ele se transformar No botão de pause Porque eu dei play Na música Então se eu estou tocando Se Aqui começa com false Então estou negando Se eu for true Vai ser true Logo quando ele iniciar Btn play Ponto Class list Vou trocar Class Porque Esse botão Tem esse ícone Por causa dessa classe Aqui ó B B I Play Fill A gente já sabe Que a gente pegou lá No bootstrap Icons Eu vou dar um replace Nas classes Que eu tenho Em vez de B I Play Fill Em vez de B I Play Play Fill Eu vou colocar B I Pause Fill Existe esse B I Pause Fill lá Tá Então essa é a primeira Modificação Se eu tiver Tocando Daí a Current Music Ponto Audio Eu vou dar um play A função Play Play aqui Consigo dar o play Por aqui E o Explain Vai ser true Se não Se não Se não tiver tocando A gente vai fazer ao contrário Então eu vou copiar Isso aqui Vou colar Vou fazer ao contrário Aqui vai ser Play E aqui vai ser Pause Daí Current Music Aqui eu vou dar um pause E aqui vai ser False Beleza? Tudo isso ao contrário Dava pra fazer só Com o explain E tal Mas eu gosto de usar Negativa Pra fazer mais sentido Daí A gente vai precisar Acionar Uma funçãozinha Que se chama Music End Pra gente conseguir Verificar se essa música Acabou ou não Mas isso a gente vai fazer Em próximas aulas Para o nosso botão de play É isso Então aqui no nosso if Se eu clicar no botão de play A gente vai fazer Essas Modificações Vamos ver se funciona Então eu vou voltar Aqui pra minha página Uma coisa importante Deixa eu verificar Se o áudio do desktop Tá aberto Ou não Tá Eu vou abrir o áudio do desktop Vou deixar baixinho Só pra ele não Sobrepor muito A nossa Nosso esquema Aqui Vou dar um F5 Ele pegar as modificações E vou dar um play Agora vocês estão ouvindo A música aí rolando A gente tem um probleminha aqui O nosso Progress bar Não tá rolando Se eu der um pause Ele para Ele não tá acompanhando Só quando eu dou o play Se eu dou um pause Ele vai mostrando Mas ele não tá acompanhando De forma real Não tá rolando Inclusive Se eu der um play Agora nessa posição Ele não funciona Né Ele fica travado A gente vai precisar arrumar isso Mas ok Na próxima aula A gente arruma Não tem problema Mas a gente já tá conseguindo Fazer o play E o pause Tá bem baixinho aí pra vocês Mas tá funcionando O botãozinho tá mudando Bem bonitão Fazendo um replay Sempre que a gente pause E volta E a nossa música Está rolando Fechou galera Muito bom Espero que você tenha curtido Essa aula A gente fez bastante coisa Mostrou ali na tela Bonitinha a música Que tá tocando Enfim O play O pause Tá dando play Tá dando pause A gente tem muita coisa ainda pra fazer Mas vamos por partes Vamos por partes Pra gente não ter vídeos tão longos aqui Eu quero vídeos aí Do máximo 30 minutos Pra que vocês tenham aí Um acompanhamento mais tranquilo Como são vídeos semanais 30 minutos de vídeos por semana Dá pra fazer tranquilo Né galera Mesmo que esse vídeo se transforme Em duas horas de estudo Dá pra fazer tranquilo Espero que você tenha curtido Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Fazer todo o ritual Compartilhar Curtir Se você tá gostando Dessa playlist Eu espero que você esteja gostando A gente se vê então Em um próximo vídeo Até lá Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON